Música Os jardinenses chegaram cedo para receber os peixes da Semana Santa distribuídos gratuitamente pela prefeitura do município tinha gente que já fazia planos para o almoço em família Um pouco ensopado, ovo taçado Vai ser para quem tanto? Para minha filha, minha cunhada, meus sobrinhos Vai reunir a família toda? É, não vai tudo porque tem dois filhos em Brasília Eles vão ficar só na saudade então do peixe? É, e amanhã que vai ser meu aniversário, 72 anos aí eu vou receber os telefones, né? Então faz o seguinte, manda um recado aí para os filhos que vão ficar lá em Brasília Ari e André, amanhã, não posso nem falar Emocionou? E claro, sem esquecer do tradicional vinho Deixei esse quente a Natasha já Torrar o peixe E vai tomar uma também? Vinho também, todo Vai tomar o que? O vinho Não pode ser outra não, só o vinho? Só o vinho Por quê? Porque não pode o álcool hoje não E o vinho não é álcool não? É a mesma coisa, mas fica bem do mesmo jeito Mas o vinho pode, né? Pode O caminhão com 5 toneladas de peixes fresquinhos veio da cidade de São Bento, na Paraíba Mais de 5 mil famílias de Jardim de Piranhas foram contempladas Cada pessoa levou para casa 3 peixes, dos tipos tilápia e curimatã Valeu a pena ter esperado aí? Valeu, né? Que foi pelo menos 3 peixes, valeu a pena Qual é o prato hoje em casa? Vai ser peixe Peixe com arrozinho de leite doce O arroz doce E vai tirar para frente E vai tirar para frente